Um bando de pobres confinados Aprontando a maior confusão Vai ter muita intriga A porrada vai lambrar Se pudesse escolher Teriam nascido de novo São pobres, mas são limpinhos Jubirabirom Boa noite, minha nave adotada! Aqui é dia, seu Mohamed Antes de você abrir seu dentinho pra falar merda Segura a tondinha, porque aqui no Japão Onde eu tô, é noite já Inclusive um de vocês já ralou aqui Calma, segura as pregas De vocês no sofá, porque antes Eu quero treta Eu quero que vocês se embananem na porrada aí Porque eu quero saber Quem vocês acham que deve ficar Na casa e por quê VHS, dá tua papeta Ah, eu vou querer deixar o Tio Guedes, né? Porque ele é o amor da minha vida Como é que é? É amigo, amigo, amigo da minha vida Ah, tá Eu tomei um susto aqui O VHS aí, te dá-lhe o papo, meu parceiro O que tu precisar Tu tem um amigo aqui Porque você é meu amigo barra amiga Aqui dentro dessa casa, tá ligado? Tamo junto Ai, Tio Guedes, obrigado Pode ser que eu não vou esquecer disso Eu não vou querer só o braço não, tá? Eita Acabou aí sendo um pouco desnecessário Ganhou pra onde, meu cara? O papo tá maneiro O papo tá legal Mas grande mesmo é a cabeça Do meu microfone Que tá aqui Baixa aí Tá querendo se aparecer ele, mano É mole? Dentinho Da tua lábia Pô, mané Pergunta difícil Nessa aí, tá ligado? Porque, tipo assim Eu gosto dos dois, tá ligado? Eu gosto do Tio Guedes Porque o Tio Guedes Já foi meu sócio Eu já fui sócio dele Sem contar que a gente é amigo Desde criança, moleque A gente tem amizade Que um olha pro outro Já sabe o que o outro tá pensando, moleque É tipo aqueles bagulhos da mente Teleplégico Não, não, tá ligado? Tá ligado? Porra Porra, é nóis, moleque E eu gosto da Ketan também Porque, porra A Ketan é A Ketan, ela Pô A Ketan, pô A Ketan Caraca, pensando bem, mané Não tem nada pra eu gostar da Ketan Tá ligado? Então eu quero que o Tio Guedes fique Que a Ketan saia, moleque É nóis, ó Sai, tá ligado? Ah, tá ligado? Dentinho, seu falso Você é muito falso Eu tenho problema aqui O outro Você é muito falso Caraca, mané Pô Eu tenho problema no osso Aniversário Guanabara Meu Tim Manda o teu TTT Então, eu quero que a Ketan fica, tá ligado? Que a Ketan é minha amiga Ela abriu meus olhos, tá ligado? Falando de amigos As pessoas que dizem ser meus amigos Amigos, entre aspas, tá ligado? Porque eu tô fazendo isso aqui pra ter identificação Porque já sabem do meu problema E é isso Eu quero que a Ketan fica É, na moral, eu vou te daria o papo mesmo, meu Tim Tu é muito cabeça fraca, hein? Eu sou cabeça fraca, eu? É, tu é cabeça fraca, na moral Tu fica sendo influenciado pelos bagulho Que nem prova tem Que nem prova tem? Que que você quer dizer com isso? Que não quer dizer com isso Na moral mesmo, não dá uma vacina mesmo, na moral Se tiver bem na mão, então Ih, vovô, que for nem outro? Mas é na mão, então Coelho, 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 coelho Coelho, 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 coelho Coelho, 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 coelho Ai! Bonnie, eu já falo com você É claro que ela inventou o seu animal Eu vi tudo aqui do lado de fora Todo mundo sabe que o Dentinho e o Tio Guedes são amigos Tu não vê canal Ishi, não, seu merda? Tu tá vendo o quê? Porra, tem que ficar, mas não tem nada, hein, garanto Ih, que é isso? Que é isso? Pode isso, produção Me x-novando aqui na cara de pau Eu, hein, sabe de uma coisa? Vocês tão tudo é com inveja, tá? Inveja Porque eu sou a única capaz de ganhar esse programinha mixuruca de vocês Ai, Ketri, não tem nada contra você, não, amor Ai, Negresquinho, eu sei disso, meu amor Mas também não sou a favor Ai, 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 ai Como assim, Negresco? Ela sabe muito bem que ela tá diferente, tá ligado? A gente conectou aqui no bagulho, mano Porra, nem parece aquela garota que eu me apaixonei mesmo, tá ligado? Porra, ficava toda feliz, como? Quando fazia a unha lá, ela cachoiando, ela fofocando com a Charlene também Ah, mas aqui ela tomei fofoca, né, Negresco? Hum, mas como? Fofoca do bem, né? Porra, e desde agora tem fofoca do bem? Ei, nem existe esse bagulho Na moral, fofocando eu vou gostar mesmo Tá ligado, né, meu amor Gente! 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 Na igreja que tem razão Tem? Hum Tem Eu peço desculpas a todo mundo Porque de fato eu to errada Tá? É que assim, eu me deixei levar pelo jogo Porque eu Precisava muito dessa grana pra fazer minha baleiátrica Fica falando Vai aonde, Kathleen? Vai rolando, Kathleen? Volta rolando, Kathleen? Bolão, 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 bolão Não aguento mais Eu não aguentei Acabei fazendo essa besteira Me desculpa, gente Olha só Pode não parecer, tá? Mas Eu amo todos vocês De verdade Pô, quieta Eu também gosto Mulher, eu te amo a minha Mulher, eu te amo a minha Mulher, eu te amo Oi, meu amor Aí, meu amor Pensa até desculpa mesmo Por ter te chamado esses bagulho mesmo Peço perdão Eu não sabia que eu tava sendo inconveniente, não Foi mal Eu peço desculpa também Por ter acreditado em você Por ter, porra Botar no meu amigo aqui Porra Desculpa aí, meu parceiro Lindas palavras, Kathleen O céu O mar Explodiu Aquela coisa toda Pedra mole Pedra dura Bate Fura Explodiu lá Apertou 18 do 30 Tongue 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 King Kong Da minha chulapa Pegou Neusaldina Jogou Folha de louro Bola de boliche Bola de pinball Tesourão de cortar Negócio de Jardinagem Era isso Exatamente isso Falou tudo Seu Mohamed Tu entendeu Que eu falei Entendi Moleque Mas eu tava zoando Que que tu entendeu Tu disse que por mais Que a Kety Tinha voltado atrás E se arrependido Infelizmente É tarde demais Porque ela Que é eliminada Da noite no Japão Porra Não é que ele entendeu Caralho Mano, ele entendeu Era isso mesmo Era isso mesmo Ketylin Rala teu peitinho Vem pra cá Que a Kombi ta te esperando Obrigado Brasil Obrigado Brasil T Rua Ah Farou Tô Avocelera Conseilera Giu Giu used Foi Vem pra cá Eu vou lá pegar nesses coisas, tio. Eu vou pegar pra você, amor. Ah, obrigado, negra chuminha. Brasil, Brasil! Obrigado, Brasil. Obrigado, Brasil. Não tem mais ninguém. Fazendo barulho, viu? Não tem mais ninguém, cara. Igreja, irmão. Muito obrigado por tudo mesmo, tá bom? Eu te amo. Também, tá bom? Lindo. Bom, gente, então é isso, né? Até uma próxima. Até a próxima aí, Cat. Vai sentir saudade de você. Guerreira! 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 Calma! 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 Ei, na moral, galera. Vamos partir pra casa, então. Fica lá na moral mesmo. O VHS tá armando pra botar o meu tiro no paredão! Ué, MH! Tá armando pra ele botar no paredão? Tira! Tira! Tá armando pra ele botar no paredão, rapaz! Me larga, 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 rapaz! Eu vou meter a mão nele, rapaz! Me larga, me larga! Me larga, me larga, me larga! Me larga, me larga! Me larga, me larga! Me larga, me larga! Me larga, 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 me larga, me larga! Finalmente a nossa pobretada voltou às suas raízes. Eu adorei e achei emocionante esse episódio. Continue acompanhando os próximos capítulos dessa novela da vida real. Enquanto isso, eu vou comprar meu pãozinho com morte lenta aqui no Japão. Meu japonês, já tá pronto meu pãozinho com morte lenta? Então tá bom.